Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dr. Julio Bogetti, ginecologista especialista em fertilidade, e estou hoje aqui na New Hope Fertility Center participando do Congresso Mundial ART, que é focado em protocolos alternativos e mínima estimulação. Hoje, ontem e durante o período de hoje também, nós assistimos inúmeras palestras falando a respeito do potencial dos óvulos que são obtidos com a mínima estimulação comparados com os ciclos convencionais com altas dosagens de medicamento. Agora vou falar em espanhol porque o Dr. Alejandro é mexicano, e depois nós vamos colocar os subtítulos para vocês. Alexandre, eu estava dizendo que neste Congresso tivemos muitas charlas falando sobre o potencial dos óvulos que conseguimos obtener quando utilizamos mínima estimulação ou fertilização em vitro em ciclo natural comparados com o potencial dos óvulos que conseguimos com muito estímulo, ou seja, um grande número de óvulos. Qual é o teu pensamento e qual é o teu pensamento ao respeito dessas técnicas de mínima estimulação? Te parece que é o futuro dos tratamentos? Realmente o potencial é diferente? O trabalho que tem o corpo durante o processo de óvulación é selecção natural e é a selecção do melhor óvulo. Quando se estimula durante um tratamento de fecundação em vitro, estamos brincando nos passos do processo de selecção natural e entre mais agresivos somos, mais passos nos brincamos. De tal forma que quando nós damos menos estimulação ou fazemos ciclos naturales, estamos dando a oportunidade ao corpo de que faça o que naturalmente está diseñado para fazer. Agora, com os laboratórios que tem o New Hope Fertility Center, temos a oportunidade de dar a cada óvulo a melhor possibilidade de convertir-se em um bebê. Os ciclos de mini-IBF e ciclos naturales não são para todos os laboratórios. Tem que ter tecnologia de punta para poder oferecer resultados óptimos que sejam comparáveis com qualquer outro abordagem. Definitivamente o futuro está dirigindo-se a melhorar os laboratórios desde controles de qualidade, tecnologia, a habilidade com a que trabalham os embriólogos. E isto, conforme han melhorado os resultados, também tem reducido a necessidade de estimulações agresivas como se fazia nos 80. Creo que a estimulação convencional, como eu fui entrenado originalmente, está cada vez sendo coisa do passado, de maneira cada vez mais clara. E o futuro agora é ter a melhor oportunidade de um bebê sano, com o menor risco possível para a paciente e para o bebê. E isto é transferir geralmente um embrión único e para isso não precisamos tantos óvulos. Insisto, vamos usar a tecnologia para reduzir ao mínimo a quantidade de estimulación e a oportunidade do corpo de seleccionar o melhor. Então, o mais importante é calidad e não quantidade. Sim, definitivamente. Prefiro ter um óvulo que nos dê um bebê e não 20 óvulos que não nos sirvan para nada. Exacto. O Dr. Alejandro é um grande amigo e diretor, da New Hope Fertility Center em Guadalajara. Compartimos e, incluso, os primeiros, creo que os primeiros tratamentos foram todos guiados por o equipo de New Hope de México. Então, realmente, estamos tendo em Brasil a possibilidade de fazer ciclos de mini-IDF e ciclo natural exatamente igual que estaríamos fazendo em México ou Estados Unidos. Muito obrigada, felicidades. Igual, Julio, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.